Olá, turma! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde e boa noite pra quem é da noite. E aí, tudo bem por aí? Aqui, graças a Deus, tudo bem. O calor continua, assim, grande, né? Mas, hoje tá um tempinho, assim, mais ou menos, né? Deve estar uns 28 graus, mais ou menos. Tanto é que eu tô vestida, ó. Tá vendo? Hoje estamos aqui, gente, que eu vou ensinar vocês a passar o viés. Tá? Existem várias formas, várias maneiras da gente passar esse viésinho aqui, ó. Tá? Então, eu vou ensinar vocês pra ficar, assim, bonitinho, ó, com o cantinho mitrado, assim, ó. Tá? Quadradinho, ó, e redondinho. Várias formas de fazer um acabamento, tá? Aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem essa formazinha aqui de fazer um acabamento, ó, que eu fiz aqui, ó. Essa aqui é a forma do preguiçoso, tá, gente? Que eu chamo, é, viés de preguiçoso, tá? É, deixa eu ver aqui o outro aqui. Cadê? 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 Cadê. Cadê? 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 Cadê Meu chapéuzinho, olha só Ó, 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 pra vocês Deu pra ler? Eu tô vendo todo mundo fazer chapéu Fazer chapéu, fazer chapéu Tem esse chapéuzinho aqui, né? Vocês já sabem que tem outros vídeos que eu tô com esse chapéuzinho aqui Aí resolvi fazer uma aplicação nele Olha, coloquei um viézinho Aqui na ponta, gente, ó Olha só, um viézinho aqui na ponta Escrevi aqui assim Sou feliz Agora Aí botei aqui um passafita, ó Um passafita com uma fitinha lilás Vocês sabem que azul combina com lilás, né? Então, eu queria ter escrito de preto Mas o pobrema É pobrema Mas o pobrema é que eu não tinha lã preta E tava com preguiça de ir na rua comprar Então eu fiz, ó Eu fiz em azul, ó Ficou bonito? Vou ter um lacinho aqui do lado Achei que depois que eu fiz Que esse lacinho tinha que ter ficado atrás Entendeu? Ó Olha o cabelo, gente Olha que eu vou Vamos ficar de chapéu mesmo Ficar mais vinhentinho Tem gente que faz aquela zaba grande, né? Escreve um monte de coisa Então Eu fiz aqui Se vocês quiserem aprender Bota aí que eu ensino É Fá Como diz o professor Raimundo Mas vamos lá Assista o vídeo Tá? Que eu já fiz Já gravei tudo Assista o videozinho Depois eu volto pra encerrar essa conversa não Ok, pessoal? Fui Vou ensinar vocês a fazerem aqui agora Duas coisas, tá? Uma emenda A emenda perfeitinha Que vai ficar aqui, ó Tá? No meio do trabalho Vou ensinar vocês a fazer o canto mitrado aqui Tá? E vou ensinar vocês a fazerem a curva Que a curva não tem nada demais, gente É só vocês puxarem um pouco o viés Pra ele ir encaixando aqui Tá? Então vamos lá Pra fazer aqui, ó, gente Ó Você vai pegar Abrir o viés Tá? Esquece de abrir o viés Isso aqui é pra você colocar Tem duas formas de você fazer o canto mitrado Essa aqui é a primeira, tá? Com o viésinho aberto Ó Você vai pegar aqui no meio Deixando sobrar um pedaço pro lado de lá Emparelhar aqui, ó Ó E você vai passar um pezinho de máquina aqui Tá? Um pezinho de máquina Até sobrar um pedacinho aqui, ó Ó, vamos lá Fechando um pedacinho Tá? Ó Tá ligadinho Aí quando você tiver uma Uma Distância razoável Pessoal Essa reguinha aqui, ó Tá? Ela Ela tem 0,75 1 centímetro E 2 centímetros, tá? Isso aqui é pra você fazer o canto mitrado É uma forma de você fazer o canto mitrado Tá? Como a gente usa o pezinho de máquina de 0,75 Eu vou usar de 0,75 Ela tem também uma risquinha aqui, ó Que é pra você emparelhar Deixa eu ver aqui Você tem que botar essa risquinha aqui, ó No tecido aqui, assim, ó Emparelhadinho, ó Ó Pra você fazer Aqui, ó Pra você fazer esse cantinho aqui Aí nós vamos pegar, ó 0,75 Tá? Essa pontinha aqui, ó Nós vamos colocar aqui, ó De forma que fique Um quadrado aqui Na pontinha E a pontinha pra cá, ó Ó E vamos pegar uma canetinha E vamos marcar Esse furo que tem aqui, ó Esse buraco que tem aqui Marcamos ali Nós vamos trazer o pezinho de máquina Até a beirinha aqui, ó Ó Chegou aqui Você vai levantar a sapatilha Virar na diagonal Em direção à quina E vai vir e voltar Umas duas vezes Tira Ó Cortou Tá? E agora, gente? É agora que é o pulo do gato, olha Você fez, né? Aqui, ó Você veio andando Marcou aqui a quinhinha Subiu Agora você vai ter que dobrar Esse tecido pra cima Assim, ó Ó Que essa parte aqui Fique parelhada com essa E essa aqui com essa aqui Ó Tá vendo? Ó Aí Ó como é que ficou Tá? Agora nós vamos começar a costurar aqui Pézinho de máquina Ó Como pra cá é redondinho, gente Então você tem que ir fazendo a curvinha aqui, ó Ó Segurando e fazendo a curva Se você preferir Pode colocar o alfinete Se você achar que vai ficar melhor, tá? Sempre mantendo Um pezinho de máquina Ó Aqui você vai fazer a mesma coisa nesse cantinho Vai pegar a reguinha, ó Vai colocar desse jeitozinho aqui, ó Tá? Que aqui fique bem o cantinho E vai marcar aqui, ó Vai trazer até aqui onde está a marquinha Chegou aqui Chegou aqui Inclina ela E faz a diagonal, ó Solta Vamos fazer aqui, ó A dobradura aqui Ó Emparelhadinho aqui desse lado E emparelhadinho aqui desse lado de cá Ó Aí aqui nós vamos costurar Mas nós não vamos vir até aqui embaixo Tá, gente? Nós não vamos fechar aqui Que aí eu vou mostrar pra vocês Como é que faz Um fechamento de viés perfeito Ó Vem Aqui, ó Vamos cortar aqui, ó Ó Um pedaço mais ou menos aqui, ó Maiorzinho aqui Pra gente poder fazer a dobradura A outra dobradura que vai precisar aqui Ó Cortamos aqui Agora nós vamos vir mais um pedacinho aqui Só pra dar uma segurança, tá? Agora o que nós vamos fazer, gente? Nós vamos unir esses dois tecidos aqui, ó Ó Abrir os dois lados do viés, tá? Pra fazer essa união aqui, ó Ó Você vai juntar um com o outro Aqui, ó Ó Juntou um com o outro Marca pra lá Marca pra cá Tá? Se você quiser Pode fazer uma marcaçãozinha Com a caneta Pra te ajudar Na reta aqui Que você vai fazer, ó Você pode botar também Um alfinete Junta os doisinhos aqui Junta os doisinhos aqui E coloca Um alfinete Tá? Fez isso Tira da máquina Ó Virou aqui, ó Tá? Você vai passar uma costura Nessa reta que você fez aqui da agulha, ó Ou da onde você marcou com a caneta, tá? Ó Pronto Fez isso Você vai cortar aqui, ó Ó Abrir Ó Colocar aqui Ó E passar Terminar a costura aqui, ó Pronto Olha só Como é que ficou Tá vendo? Ficou meio tortinho, gente Porque eu tomei a torta aqui, tá? Mas com certeza Vocês retinhos aí na cadeira Vocês vão conseguir fazer Agora O que que a gente faz? Ó Como é que ele tá? Nós vamos puxar isso tudo aqui, ó Pro lado de dentro Ó E o cantinho mitrado Ele vai se fazer aqui, ó Ó Aqui, ó Tá? E aqui também ficou tudo direitinho Agora é só você dobrar, ó Ó Você dobra E dobra Que tanto que o cantinho mitrado Que ficar do lado de cá Ele vai ficar do lado de cá, ó Tá vendo? Olha aqui como é que vai ficar a emenda Perfeita, ó Tá vendo? Deixa eu fechar aqui pra vocês verem Tá vendo? Aí, gente, ó. Olha os cantinhos como é que ficou. Ó. Ó. Tá? Tudo direitinho e redondinho. Tá? Esse é o tipo de viés que você pode passar. Tem o viés agora, gente, que é o viés que nós chamamos de preguiçoso. Esse viés preguiçoso, gente, olha só. Ou daquele que não sabe fazer, tá? Você vai pegar, ó, um pedaço aqui, ó. Não tava caçando. Você vai pegar, olha só, um pedaço aqui. E vai prender aqui. Ó. Ó, dobra ele no meio. Esse viés aqui, gente, é de 35 milímetros, tá? Ó. Pega ele, vai encaixar aqui. E vai costurar ele aqui, ó. Ó. Pronto. Você tanto pode fazer assim, gente. Fazendo o acabamento pelas... Por essa parte aqui. Como você pode fazer por aqui, tá? Você coloca aqui primeiro e depois faz o acabamento aqui. Tá? Também pode. Aí, aqui, você vai fazer uma dobrinha na ponta. Ó. Vai colocar aqui. E vai começar a fechar. Tá? A preferência, você já dobra ele no meio. Pra ficar mais fácil de você manusear ele, tá? Ó. Aqui, ó. Que é pra quem não sabe fazer o cantinho mitrado. Ó. Não é que fique ruim, gente. Só não fica um acabamento, né? Não fica uma brastempe. Fica-se uma couve. Ó. Você vai puxando. Pra fazer a curvinha. E vai que vai chegar aqui. Aqui você vai cortar aqui, deixando um pedacinho. Pra você fazer o outro acabamentinho aqui, ó. A dobrinha aqui que vai levar, ó. Ó. Vai levar a dobrinha aqui. Pra você fazer o acabamento aqui, bem certinho aqui, ó. Ó. Tomei a torta aqui, tá, gente? Pronto. Ó. Viu? Ficou tortinho aqui, né, gente? Mas não é pra ficar tortinho, não, tá? Ó. Primeiro, eu coloquei com o viés aberto. Esse aqui eu coloquei dobrado, né? Agora eu vou colocar dobrado também, ó. Só que eu vou ensinar a vocês, quando chegar aqui, ó. Fazer o cantinho mitrado. Tá? Ó. Vocês vão dobrar aqui, ó. Pra lá e pra cá, olha. Tá? Você tá vindo aqui, ó. Vendo? Você tá vindo aqui, ó. Quando chegar aqui, você vai puxar ele aqui, ó. Pro meio aqui. Aqui você vai fazer as pontinhas aqui, ó. E colocar ele pra dentro, ó. Tá vendo? Aí, ele vai ficar assim, ó. Ó. Tá? Ó. Você vem aqui. Com a máquina até aqui, tá? Com a máquina mais ou menos até aqui, assim. Pra você poder fazer essa dobra aqui, assim, ó. Ó. Pra você poder fazer essa dobra aqui dele, ó. Pra depois você puxar ele aqui, ó. Ó. Você vai dobrar aqui e vai puxar aqui. Tá? Então, vamos lá. Ó. Ele dobradinho também. Vou começar aqui. Não vou fazer emenda, não. Só vou fazer os dois cantinhos, tá, gente? Ó. Ó. Tá pra cá, não tá? Reto pra você. Você vai dobrar ele pra cá. Ó. Segurando. Você vai dobrar ele pra cá. Ó. E amassar aqui as pontinhas, ó. Ó. Fazendo o biquinho, ó. Biquinho pra cá. Tá. Você vai fazer um biquinho pra cá. Ó. E o de baixo, idem. A mesma coisa. Trazendo a fita pra sua lateral, ó. Ó. Parou. Virou. Ó. Vai vir aqui. Aqui você vai fazer a mesma coisa, gente, ó. Direto aqui. Tá? Vai virar. Segura aqui na pontinha aqui, ó. Pra você poder virar, ó. Ó. Abrindo ele assim, ó. Virando ele, ó. Depois que você fizer uma marcação leve, você vem e ajeita a marcaçãozinha. Na mão mesmo, ó. Ó. Tá? Então, vamos lá. Ó. Tá reto. Você vai dobrar pra lá. E fazer a marcação aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho mais... Eu acho um pouquinho mais difícil, né? Mas depois você pega a prática, ó. Porque eu tô trabalhando sem alfinete. Eu tô trabalhando sem nada, né, gente? Dá um desconto pra mim. Ó. E com o abraço de tempo, não. Mas é isso, tá, gente? Ó. Aqui, ó. Tá? E aqui você faz e termina daquele jeitinho que eu falei pra vocês. Tá? Ou vocês podem chegar aqui, gente, também, terminar fazendo uma dobra aqui, ó. Vou ensinar aqui pra vocês, ó. Vocês continuarem aqui. Quando vocês chegarem aqui, vocês fazem a dobrinha. Encaixam aqui e fecham. Tá? Vocês encaixam aqui direitinho. Aqui, ó. Ó. Vocês encaixam aqui direitinho, fazem a dobrinha e passam por cima. Tá? É isso aí. Bem, vocês já viram aí, já acompanharam a aulinha, várias formas de fazer o viés, várias formas de você finalizar o viés. Essas são as maneiras que eu sei. Não sei se tem mais alguma perdida por aí. Se tiver, vocês mandam pra mim, tá bom? Mas essas, pelo menos, tá dando pra eu usar e fica direitinho, ok? Não esqueçam, gente. Não esqueçam, não esqueçam, não esqueçam. Tocam o sininho, tá? E de dar like, gente. Dá muito like, 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 like. Visualiza aí meus vídeos, por favor. Eu preciso de 4 mil horas até dia... Acho que é dia 20 de fevereiro. Eu tenho 2 mil. Faltam 2 mil. Eu preciso ver meus vídeos. Ver meus vídeos. Pra não perder minha monetização. Tá bom? Aí, nas abinhas aí, eu vou deixar outras coisas. Escrever aqui embaixo também outras coisas, tá? Compartilhe, gente. Por favor, compartilhe meu vídeo. Please help me! Tá bom? Ainda não sei o que eu vou fazer pra próxima semana, não. Mas se vocês quiserem esse chapéuzinho assim, ó. Eu mostro pra vocês como é que eu fiz. Foi assim, ó. Muito rápido. Tá bom? Esses chapéuzinhos são baratinhos. E você pode ter um de cada estilo. Um escrito dizeres. Não muito grande, né, gente? Porque senão não cabe nada do chapéu. Tá bom? É isso aí. Vou ficando por aqui, pessoal. Fiquem com Deus. Tudo de bom pra vocês. E um beijo, ó. Vindo no coração de todos vocês. Fui!